Olha só, já os comerciantes que tiveram prejuízo por causa da chuva poderão ser beneficiados por uma linha de crédito emergencial. Os recursos vão ser liberados pela Fomento Paraná. Quase nada pôde ser salvo no quarto. Na cozinha, a geladeira chegou a virar. Na parte da frente da casa, onde ficava a lanchonete do Murilo, não foi diferente. Tudo ficou debaixo d'água. Não tem muito o que fazer, né? Tentamos tirar umas roupas, um negócio que a gente tinha erguido um pouco mais alto. E o comerciante de Porto Amazonas ainda aguarda autorização para voltar, porque o nível do rio não baixou. Como a gente não sabe como vai ser o tempo daqui para frente, né? Então a gente vai esperar, vai aguardar. Para ajudar as pessoas atingidas de alguma forma pelas fortes chuvas que afetam o Estado desde o início do mês de outubro, o governo do Paraná liberou mais de 30 milhões de reais por meio de uma linha emergencial de crédito. Os gestores municipais poderão aderir ao programa Paraná Recupera. Até agora, 12 municípios fizeram a solicitação ao Fomento Paraná, responsável por intermediar os empréstimos. As prefeituras poderão usar o dinheiro para obras e ajudar quem teve prejuízos no comércio por meio de empréstimos com juros subsidiados pelo governo. Os pequenos comerciantes podem pedir até 20 mil reais emprestados com juros fixos de 7,17% ao ano e prazo de até 36 meses para pagar. Aqueles municípios que decretaram situação de emergência e que já está homologado também na defesa civil do Estado, eles manifestam para a Fomento Paraná através de um ofício do prefeito municipal e automaticamente a Fomento Paraná já habilita no sistema, que eles já são parceiros aqui da Fomento, para que as linhas de crédito que a Fomento já opera passem a ter uma condição especial com redução de taxa de juros para atender os empresários dessas localidades. Além da liberação de créditos especiais para reconstruir o que foi perdido, o governador Ratinho Júnior anunciou investimentos que possam ajudar no monitoramento deste tipo de desastres naturais. Um esforço que está sendo feito em conjunto com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Até para você otimizar o recurso, não precisa cada estado ficar comprando equipamentos que muitas vezes um ou outros ou alguns poderiam atender os três estados, claro que com a independência de cada defesa civil na sua localidade. Vamos voltar então para a União da Vitória, que é um dos pontos...